No estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Taubaté anunciou a abertura de dois novos concursos públicos, com o objetivo de preencher, ao todo, 15 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais de nível médio e superior. Os interessados podem se inscrever, no período das 16 horas do dia 27 de julho de 2022, e a inscrição só será validada mediante pagamento de taxa, que varia de R$ 68 a R$ 98. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, contado a partir da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Câmara Municipal de Taubaté. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.